Puxa, a noite inteira eu não dormi. Você levantou umas 10 vezes essa noite. É, acende a lamparina, paga a lamparina, acende a lamparina, paga a lamparina. Diavo, chega de manhã e chororó no quadro, tropé de cavalo. Só falta bater o sino da igreja também. É, não falta mais nada. Onde, de casa? Seca, estão batendo na porta. Estão batendo na porta. Estão batendo na porta. E ela reclamou? Claro que não. Então deixa eu dormir, mulher. Onde, de casa? Seca, acorda. Seca, acorda. Amarrado no bar de cima do poço, mulher. Não há mola. Não é nada disso. Levante que tem gente aí na porta. Ah, Cristóvão Colombo. De jeito, não há quem possa trabalhar cedo, mulher. Puxa, a noite inteira eu não dormi. Você levantou umas 10 vezes essa noite. É, acende a lamparina, paga a lamparina, acende a lamparina, paga a lamparina. Diabo, chega de manhã, é chororó no quadro. Tropé de cavalo. Só falta bater o sino da igreja também. Já não falta mais nada. Já vai, importúnio. Bom dia. Bom dia. Jack, este é o doutor Marcos. É, filho do meu patrão. É médico, é pediatra. Fala besteira, aí que tem mulher aí dentro, né? Prazer. Ele veio conversar com você, nós podemos entrar? Pode sim. Mulher, vai entrar o homem aí. Vamos entrar. Obrigado. Primeiro o doutor, né? Entra. Obrigado. O senhor não, pera aí. Você não é doutor? Primeiro o dono da casa. Seja educado. Vamos sentando. Mulher, vem visita para as cadeiras. O que é? Pecadeira para as visitas. Doutor Marcos, esta é a dona Filoc, senhora do Jack. Parabéns, doutor. Encantado, madame. Ei, que negócio é esse aí? Se precisar estar dando a mão para os outros assim, precisa? Foi ele que pegou na minha mão. E você, precisava virar os olhos desse jeito? Precisava? Vamos lá. Vamos sentar, doutor? Vamos, né? Com licença. Jack, este é o doutor Sérgio, outro filho do coronel. Encantado em conhecê-lo, Jack. Assim seja. Como é, pessoal? Está tudo combinado? Nós chegamos agora, Mir. Jack, aqui os doutores querem conversar com você. Com licença, Jack. Posso dar uma fumadinha? Eu só tenho esse e ainda saiu do carro. Eu tenho meu cigarro. Então, por que já não está fumando há mais tempo? Bem, bem. Fala você, mano. Bem, Jack, o assunto que nos traz até a sua casa é que... Que problema? Espera aí que eu vou abrir a porta e ver um negócio aqui. O que é isso, Jack? Você já ia abrir a porta? Isso é jeito de entrar na casa dos outros, cavalada. Doutor, não repara. O Jamanta não tem educação. É... Arfabeto de pai e mãe. Desculpe, doutor. Pode continuar. O senhor, como homem honesto, sincero, trabalhador, deve compreender que o coronel Policarpo é o único que traz na sua plataforma política a defesa do exigência. A defesa do homem do campo. Você não vai na missa, não? Você, pai. E o que você está esperando? Nada. Então, vamos. Vai, que a conversa aqui é para o homem. Pode continuar. Bem, continuando, meu amigo Jeca, eu direi para... para que o nosso candidato saia vitorioso no pleito que se aproxima, se faz necessário que você convença os seus amigos a votarem na nossa causa. Graça, os dois estão falando a mesma coisa. Você entrou para repetir tudo. Ah, o problema é de vocês, hein? Passar bem, ô Jeca. Eu não vou passar nada. Quem lava e passa é você, né? Fala para ele pente a macaco. Pente a macaco! Bem, Jeca, durante a campanha nós ponemos à tua disposição tudo o que for necessário. A sua casa, por exemplo. Você precisa melhorar. Aqui não tem goteira? Não, senhor. Só pinga. Você não tem uma ideia para dar para a gente? Engraçado. Você anda junto com o doutor e vai pedir ideia para eu. É que eu não conheço a psicologia do caboclo, Jeca. Não conhece o quê? A psicologia. Vai embora para lá, mãe? Eu falei para vocês. Se fosse para entrar aqui e falar besteira, nós ficávamos lá no campo mesmo, viu? O lugar de animar é lá. Bem, Jeca, eu gostaria que você pedisse aos seus amigos para votarem no candidato do meu pai, o coronel Policarpo. Aí, você quer saber alguma coisa? Eu não vou pedir nada para ninguém porque não tem nada para a vida dos outros. E depois, está aí uma coisa que o homem direito não faz. É isso mesmo. Isso mesmo é o quê? Sei lá. E por que ele se mete na conversa quando você não está sabendo nem o que nós está conversando aqui? Vai para o fogão, mulher. Ah, é pouco. Mas o que é que o homem direito não faz? Atrair o patrão. Atrair? Trair. Verbo trair. Pois é, é verbo trair. Você está pensando que eu sou ignorante, eu não sou, não. Eu sei o que é verbo. Eu lembro até quando a professora, viu, doutor, ensinava eu. Eu traíra, tu traíra, ele trairova. E nós trairíamos. Vamos e chega. Vamos embora, né? Vamos. Vamos. E tem mais ainda. Nós trairíamos. Não, não tem mais nada. Vamos embora. Nós aqui tem tudo. Nós tem terra, ferramentas, remédios. Temos ordenados. E outra coisa, ordenado nosso aqui é igual a da fazenda de vocês. Nós veio para ganhar para aqui. Podia ficar até rico. Ah, com essa conversa, minha avó morreu na encruziada. Eu tenho certeza que você vai pensar que vai dar uma resposta satisfatória, hein? Espera, não, você perdeu a eleição. Nós não gostamos de política, doutor. Isso é bom para o senhor, né? Ah, apareça sempre. Bem, deixe o senhor com sua consciência. E guarde bem a sua, doutor. Por quê? Porque o senhor vai precisar dela, né? É de manhã vou trabalhar.